Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os agapornes, mais em especial os agapornes híbridos, tá bom? Antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações. Os agapornes, existem três espécies de agapornes aqui no Brasil, existem mais, mas nós vamos falar sobre as mais conhecidas, que é o agapornes roseicolis, que é esse aqui, esse aqui é o Notre Dame, ele é um roseicoli cobalto turquesa, turquesa cobalto, e esse aqui é o Blue. O Blue, ele é um personato cobalto, tá? Então nós já vimos que nós temos os roseicolis e os personatos. Tirando esses dois, nós também temos o agapornes Fisher, eu vou deixar a fotinho dele aí do lado do vídeo. Sobre os híbridos, o que é um agapornes híbrido? Nós temos os agapornes híbridos férteis e nós temos os agapornes híbridos inférteis. O agapornes híbrido inférteis seria o cruzamento do personagem com o roseicolis, ou o cruzamento do Fischer com o roseicolis. Gera um agapornes híbrido, o porquê? É a mistura de espécies distintas de agapornes. É como se você quebrasse a continuidade da espécie, certo? Sobre os agapornes híbridos férteis, é aquele que tem o cruzamento do personata, olha pra câmera lá, mano. Ali, ó. Do personata com o Fischer. O cruzamento de um agaporn personata com o Fischer nasce um agaporn híbrido fértil, que é a mistura de duas espécies de agapornes, só que mais parecidas, mais próximas, tá? Eu vou deixar as fotinhos aí do lado, porque tava tendo muita gente, eu vejo principalmente em páginas no Facebook, a pessoa postando, comprei um casal de agapornes, e no que você vai ver é um híbrido com roseicolis, ou um roseicolis com personata, ou personata com o Fischer e vice-versa. Então, se você quer ter casais de agapornes, eu recomendo que compre com um criador especializado, ou de pessoas que você conhece, para poder te mostrar essa diferença, certo? Ou se você não conhece, pelo menos preste atenção aí, ó, que você pode ver que eles são bem diferentes, tá? O roseicolis, ele é mais gordinho e maior, e as cores dele, na grande maioria, são meio opacas. Dos personatas e dos Fischer, eles são aves um pouco menores, e as cores deles é bem mais vivas, como vocês podem ver aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você quer ter casal de agapornes, lembra, roseicolis com roseicolis, personata com personata, e Fischer com Fischer. Aí, sobre as mutações, a mutação que você preferir, certo? Desde que sejam da mesma espécie. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho